TV Guia, estavas ali, o meu pai marcava tudo, segunda-feira, terça-feira, hoje em dia já não é preciso. E de facto o Google é uma empresa, o Facebook é uma empresa, a Amazon é uma empresa, a Apple é uma empresa. Não há legislação sobre o teletrabalho, a que existe é completamente rígida, não há nada pensado, isto nem adivinhando agora como é que nós estamos. Mas depois existem muitos miúdos, muitos, que não estão bem naquele modelo, que aquilo é maseca, odeiam a escola, só gostam da escola naqueles pequeninos momentos do intervalo. E depois, também importante é, os professores também levam com isso, não é?